É isso. E no começo a gente tem que tomar mais cuidado. Tipo, quando eu comecei a atender as primeiras pessoas da amostra, né? Você quer falar tudo. Eu sei por mim, queria falar tudo. E a sessão dura duas horas e meia, né? Então, aí depois você vai adquirindo mais experiência, né? Aí você sabe que você tem que se assentear a hora, 45 minutos, e você pode ir falando aos poucos. Isso. Dá para a gente falar várias coisas a respeito disso. Então, anotem aí, se eu não falar, vocês me cobrem. O tempo da terapia. É, eu marquei aqui. Isso, o tempo da terapia. Porque a terapia, ela tem que durar aí, porque assim, entre um cliente e outro cliente, você tem uma hora, tá bem? Entre um cliente e outro cliente. Ou seja, o cliente tem dois pés, né? A gente vai ter que dividir esse tempo para dois pés. Se eu ficar meia hora em cada pé, não vai dar certo. Porque eu vou ter que depois levá-lo na recepção, dar tchauzinho, reagendar, receber. De repente, o cliente quer ir no banheiro, uma coisa e tal, pará, parará. Ou seja, você vai ter que fazer aí, em média, 20 minutos em cada pé. E isso até para a gente mesmo, porque às vezes a gente quer tomar uma água, ir ao banheiro rapidinho. Isso, é justamente aí que eu quero chegar. Então, 20 minutos com 20 minutos. Um segundinho só, Clarice. Anota aí. A gente já fala. Aí vai dar 40 minutos, tá? Para uma hora, sobra 20 minutos. Você vai ter aí uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, para conduzir o seu cliente até a recepção. Receber, né? Se você não tem recepcionista. Reagendar. E aí vai sobrar para você 10 minutos. Aí vai sobrar para você 10 minutos. Aí, esses 10 minutos, aí sim, lembra daquele terapeuta que ficava agendando o cliente enquanto atendia outro? Aí sim, você vai ter 10 minutos. Nesses 10 minutos, você dá uma corredinha no seu WhatsApp, vê se tem alguma coisa. Na sua página Facebook, se você usa para agendar cliente. Banheiro, se precisa ir no banheiro. Tomar lanchinho, se precisa tomar um lanchinho. Comer alguma coisa. Porque daqui 10 minutos tem outro cliente. Tá ok? E outra coisinha. O cliente precisa sair da terapia com um gostinho de quero mais. Ele tem que sair, sabe? Poxa. Ele tem que sair da terapia falando assim, pô, mas já acabou? Já acabou? Quando um cliente fala isso, quer dizer que ele ficou com aquele gostinho de quero mais? É isso aí. É isso aí. Ah, é muito bom. Só que vim ter uma noção. É porque assim, eu estou fazendo um estágio de massoterapia. E eu estou focada na parte facial e pé. E alguns clientes falam isso para mim. Nossa, mas já acabou? Eu sou tão rápido. E aí eu queria saber se isso significa satisfação, né? Ué. É você estar perguntando aquilo que você já sabe. Você já sabe que é assim. Mas é isso mesmo. E é isso que a gente busca com o nosso cliente. Aí alguém pode me perguntar, mas Roberto, eu ouvi dizer que você faz terapia de duas horas. Aí eu faço terapia de duas horas. Como assim? Aí eu coloco outras técnicas. Você como massoterapeuta, você conhece várias técnicas. Então você pode colocar várias técnicas no seu atendimento. No caso, eu uso a Quick Massage. Que é massagem feita na coluna. Você tem a Quick? Tem o curso da Quick? É. O curso sim. E onde eu estou fazendo o estágio, tem também. Mas a sua Quick é linda. Ela é rosa. Você já viu, né? Eu vi. Então eu faço a Quick. Faço cromoterapia. Legal. Sabe o que é cromoterapia, Clarice? Através das cores, né? Isso. Eu faço o Reiki. Conhece o Reiki? Isso. Então o Reiki, eu tenho todos os níveis do curso do Reiki, né? Dizem que a gente... Dizem que a gente é mestre. Mas a gente não é mestre, não. Para ser mestre, precisa fazer muita coisa. Mas enfim, os cursos do Reiki, eu já fiz todos eles. Então antes de fazer a massagem nos pés, eu faço todo esse trajeto com o meu cliente. Que legal. Deve ser muito completo. Então aquilo que eu falo para todos os meus alunos, vocês têm que ter cartinhas na manga. Cartinhas na manga. Tem que ter um leque de técnicas, né? Porque aí quando o cliente chegar, você pode falar para ele, vamos fazer isso hoje, que hoje é melhor isso para você e tal. E você vai variando também, para não ficar naquela mesmice. Porque o cliente, ele gosta de coisas novas. Novas. É. Tá bem. E valores de sessão? Você vai falar sobre isso também? Posso falar. Você quer saber? Sim. Então, a Clarice, você já está cobrando atendimento, Clarice? Sim, eu estou cobrando. Já estou jogando algumas semanas. Eu comecei cobrando 50 reais a sessão. Porque eu achei um preço justo, né? Não é caro. E é um preço justo. Isso. Você já conta só para mim. Com quantos clientes você já recebeu 50 reais? Quantos clientes? É. Conta só para mim. Eu tenho um colher na minha agenda. Mais ou menos. Eu tenho um colher na minha agenda. Não, mais ou menos. Dá uma contadinha assim. 1,5. 1,5. Então, quer dizer que você já levantou 250 reais. Eu comecei a atender há pouco tempo. Isso. É gostoso receber esse dinheiro, né? Sim. É. É. É bom você ver que o seu trabalho está sendo valorizado. Isso. E a pessoa que paga esse valor, ela paga satisfeita. Sim. Paga feliz. Porque ela sentiu na pele o efeito. Isso. Tuani, está bom esse preço por sessão? Para mim está ótimo. É. A minha sessão começou começando de massagem a 30 reais. Isso. E leva quanto tempo a massagem? De 40 minutos a 1 hora. Então, não existe uma tabela, né? Mas um valor que eu sugiro para os meus alunos iniciarem fazendo é realmente com 50 reais. 50 reais eu acho que é um valor que a pessoa vai pagar sem torcer o nariz. Porque ela vai sentindo o corpo dela, o benefício. E esse benefício vai durar dias, 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 dias de... Né? Porque não é só o... Lembra o efeito dominó que eu comentei agora de pouco? Sim. Então a pessoa, ela fica leve. Né? Ela volta a dormir melhor. Uma pessoa que teve uma noite boa de sono, o dia é maravilhoso. Né? Então tudo no dia, o quanto isso não vale? Qual é o valor de uma noite bem dormida? Não tem valor. Não tem valor. Isso. Parece propaganda, né? Tem coisa que não tem preço. Tem coisa que não tem preço. É. Então a pessoa, ela paga de bom grado. E 50 reais é uma notinha legal para a gente. Tá? E aí se você projetar, atendendo aí, toda hora atendendo um cliente, projeta aí quanto que dá para faturar. Professor, eu até pensei em começar cobrando menos, mas aí dali um pouco tempo eu ia ter que aumentar para 50 reais. E geralmente as pessoas aqui não gostam muito que aumente. Mas se tu começa cobrando, eu comecei cobrando esse valor que não precisa aumentar. Isso. Pelo menos não tão cedo, né? É. Eu acho que esse bichinho do não gostar de aumentar pegou também aqui em Sorocaba, né? Acho que ninguém gosta que a gente aumente preço. É natural. Mas é o que eu falo assim, nós precisamos nos valorizar. Sim. Nós precisamos nos valorizar. Até porque se for... Enfim. A gente precisa dar valor naquilo que a gente faz. Ah, mas Roberto, de vez em quando eu vejo que você faz algumas promoções, aí você dá terapia de graça. Sim, eu faço. De vez em quando eu faço. Eu também estimulo vocês a fazerem também. Cria aí uma campanha, ó, tem 10 sessões de graça ou tem uma sessão de graça. Quem ligar primeiro leva. Chove de ligação. Que legal, né? É. E assim você... É forma de cliente também, saber que você faz aquilo, né? Isso. Você vai divulgar o seu trabalho. É um efeito em cascata. Muita coisa vem depois disso. Tá bem? O que mais? Uma coisa que eu fiz várias vezes foi a amostra grátis pra pessoa conhecer e pra ela querer fazer o tratamento. E eu me admirei porque todas as pessoas que eu fiz a amostra grátis, quando finalizei a reflexo, eles falaram, nossa, já terminou? Sentaram e falaram, quando eu posso voltar? Posso vir amanhã? Então, já queriam vir amanhã. Eu falei, semana que vem. Aí agendei e já fiz um pacote com eles. Tô fazendo um pacote em 10 sessões. Que ideia, hora. Bacana. É isso aí. É isso que eu quero que você faça. Ô, Clarice, essas amostras grátis eram de quanto tempo? 20 minutos. Ah, tá. É, eu aprendi com o professor Roberto numa live. Então, conta pra ela o que você aprendeu. Falar. Eu aprendi a fazer uma amostra grátis pra você demonstrar seu trabalho pras pessoas e é uma maneira de conquistar a pessoa e ela querer fazer o tratamento com você. E super funciona, né? Eu falo pra ela que é uma amostra com tempo simplificada, com tempo reduzido. E as pessoas amam e eu tô tendo bons resultados, porque todas que eu fiz uma amostra grátis fecharam um pacote comigo de 6 sessões. Fiu. Filha. Tem uma amostra grátis, é bem assim. Tem supermercado aí em Lençóis Paulista, Tuani? Tem. 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 Eu conheço alguns, Tuani, já estive aí. Faz tempo, mas eu conheço. Eu mesmo. É. No supermercado, de vez em quando, tem um rapaz, uma mocinha lá oferecendo alguma coisa, né? Uhum. Se é um sabão em pó, você leva um sachêzinho pra casa. Se é um bolinho, você ganha um pedacinho. Eles dão um pacote de sabão de um quilo pra você levar pra casa? Jamais. Jamais. Eles te dão um bolo inteiro pra você levar pra casa? É um pedacinho. Bem que podia ser. É. É um pedacinho. Então, é isso que eu indico pra vocês fazerem. Como a Clarice fez. Isso se chama degustação. Então, a cada 20 minutos ela fez um. Dava pra fazer dois a cada hora. Nossa, você criando uma ação desse jeito, semana que vem você tá com a agenda lotada. Coloca aí na sua rede social, ó. Vou dar uma sessão, uma demonstração pra vocês aí, quem quer agendar. Você marca aí 20 minutos cada sessão. Pra você, meia hora cada cliente, tá? Mas para o cliente é 20 minutos. Pra você poder ter os 10 minutos pra agendar, tomar o lanche, o banheiro, etc e tal.